Música Comidade Sukukomorun Balun, la belécimo sexta base que tamba cartão eleitoral, Rússi Sukukseluk. Declaração Ney Hatohus, Sefi Sukukomoro, Euriko De Jesus, relaciona a oramentação, Rússi representante povo e o Parlamento Nacional Katak, Comunidade Balun e Sukukomoro, Aldeia Fomento II, la belécimo sexta base que. Ture Euriko De Jesus, razão Comunidade Hirakne, la belécimo sexta base que tamba sirala os pertence a basso que refere. Euriko explica mas que durante ini sirahela iha Sukukomoro, mabia cartão eleitoral se pertence a basso que selu. Ia Fomento II, mabia sirahela transferência a cartão eleitoral. Então o programa sexta base que agora dá uma segunda fase, mabia carlos seu governo, kata suku ideida, kareninha ema. Então, mabia sirahela integrado, portanto, ilegalmente, sirahela comuda cartão eleitoral, e a Fomento II, mabia sirahela e a Fomento II, mabia sirahela oportunidade para cima. Se simutan iha eni, entao dobe, portanto, sirahela simune dobe a ambenanei. Eu vou avisar para o senhor Hoto a reclamações, existem reclamações no senhor Hoto, e a oficia familiar, que é que o senhor não é a casa do senhor, mas ele não é a casa do senhor. Ele não é a casa do senhor, mas é o senhor. Isso é tudo sem suspender, 2015, 2022, 2023, sem suspender, em 2022 e o senhor aclarou. 55 anos. Na fase da ONU, ele reclamou o cartão eleitoral no senhor Hoto. de fora, foi lá. Então, o cartão eleitoral não vai ser lá. Agora, se o cartão muda agora, mas vai ir para o Ministério Estatal e a mãe, porque a mãe não vai para a mãe, também vai ser a transferência do cartão eleitoral. Então, o estatal tem que atender. O que é ele que tem que atender a gente, se você não quiser, o cartão não vai ser. O cartão não vai ser. E o rio que desejou ser uma comunidade ou coopera com o suco e de idade, o do Nune, pelo acesso ao Programa Nacional Sesta Básica. A aldeia Siranebe pertence ao suco Comoro Macanesan, aldeia 12 de outubro, 30 de agosto, 4 de setembro, Aimutim, Bahia Leste, Fomento 1, Fomento 2, Fomento 3, Golgota, Morisfon, Posto Penal, Ramelau, Delta, São José, São Miguel. Total população e suco Comoro, Ramoto, Criunhatnulu, Ressentolo, inclui a comunidade Nebela Ospertense, Basucurefere. De da Unie, suco Comoro, Rahu distribui ONA, Programa Nacional Sesta Básica, Baldeia Lima, Macanesan, Fomento 1, Fomento 2, Fomento 3, Golgota, Morisfon, Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, Dímen.